Vai você Me traz de volta por onde andava o tempo pra alentrar Vê se volta enquanto é tempo eu tenho como lhes desviar Vê se volta enquanto é tempo eu tenho como lhes desvatar Vê se atento ao meu sofrimento eu tenho como lhes desvatar E eu aqui queimando no inferno da solidão Não prefere desistir de tentar E o seu olhar que arranca a voz da minha garganta E finge não me procurar Vem você E traz de volta por onde andava o tempo pra alentrar Vê se volta enquanto é tempo eu tenho como lhes desviar Vê se volta enquanto é tempo eu tenho como lhes desvatar Vê se volta enquanto é tempo eu tenho como lhes desvatar Vê se volta enquanto é tempo eu tenho como lhes desvatar Vê se volta e finge não me procurar Vê se volta enquanto é tempo eu tenho como lhes desviar Já dava o tempo pra lembrar Vê se volta enquanto é tempo Eu tenho como me desesperar Não é aqui dentro enquanto é tempo Eu tento disfarçar esse atento Que eu não me lembro Eu tento disfarçar Eu tento disfarçar